Na primeira temporada de Bridgetown, a gente acompanhou o percurso da Daphne até o casamento. Na segunda temporada, nós vimos o visconde Anthony Bridgetown, dividido entre a razão e o coração, entre o dever e o amor. Com o trailer liberado pela Netflix, já sabemos que teremos a nossa tão querida Penelope Federer então, procurando por um marido. A crise de ansiedade já tá batendo aqui desse lado. E por aí, como é que tá? Eu já tô ficando maluco pra fazer a nova maratona. Enquanto isso, deixa eu te relembrar tudo o que aconteceu na segunda temporada de Bridgetown. Mas antes disso, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A segunda temporada começa a todo vapor. E finalmente a gente descobre, logo de cara, que a Lady Whistledown é a Penelope Federer então. Inicialmente, a série dá a entender que dessa vez a gente vai ter a Eloise buscando o par ideal. Mas essa dúvida cai logo em seguida. Depois de levar um pé na bunda da Siena, a dançarina, o visconde Anthony Bridgetown finalmente resolve se casar. Mas agora, desacreditado do amor, ele quer a mulher perfeita pro cargo de viscondessa. E olha, a sua lista de exigência não é pequena. A Lady Dambury traz como suas patrocinadas para a temporada de casamento lombrino a família Sharma, os descendentes dos Sheinfelds. A matriarca, Lady Mary Sharma, foi deserdada pelos pais quando fugiu com seu pretendente pra Índia, já que os pais não autorizavam o casamento, principalmente pelo fato dele já ter uma filha, a Lady Kate Sharma. Essa união gerou a sua única filha de sangue, Edwina Sharma, eleita como diamante da temporada pela Rainha Charlotte. Inclusive, eu não sei se você tá sabendo, mas a Netflix lançou um spin-off de Bridgetown, no formato de minissérie, chamada Rainha Charlotte, uma história Bridgetown. E como o nome já sugere, ela conta a história da Rainha Charlotte e o seu casamento com o Rei George. Me diz aqui nos comentários se você já assistiu essa minissérie e o que achou dela. Um detalhe importante é que, com a morte do marido, todo o dinheiro que elas tinham foi usado pra preparar a Edwina pro casamento. Escondido de todo mundo, o Sheinfelds e a Kate fizeram um acordo. Eles pagariam o dote da Edwina e ela ainda herdaria todas as posses do Sheinfelds. Mas pra isso, ela teria que casar com algum membro da nobreza londrina. Antes mesmo do primeiro baile, a Kate e o Anthony sem querer se encontram, enquanto estão cavalgando. E já naquele momento, os dois se apaixonam um pelo outro. Ou pelo menos, aquela troca de olhares bem tradicional acontece. A filha mais nova dos Fedrintons, a Filipa, já tava desde a primeira temporada em cortejo. Mas com a morte do antigo Lorde Fedrintown, o Archibald, seu dote ainda não tinha sido pago. O novo Lorde Fedrintown, o Jack Fedrintown, paga o dote dela e aparentemente vem salvar o nome da família. O que ninguém sabia é que o primo recém-chegado dos Estados Unidos não tinha grana nenhuma. Ele usou um colar de diamante falso pra pagar o dote dela. Mas relaxa que a gente vai chegar lá. Depois de ter sido escolhida como diamante da temporada, o Anthony marca o seu alvo logo de cá. E quer, cada vez mais, a Edwina. Ao menos da boca pra fora, porque o coração dele grita pela Kate. O Visconde e a irmã mais velha vivem uma relação de amor e ódio. Aparentemente, os dois se odeiam. Kate estima ele tão mal que faz o possível pra parar todos os avanços dele pra cima da Edwina. Mas no fundo, no fundo, esse ódio todo se resume a amor. Lorde Fedrintown começa a cortejar a Cressilda Cooper. Ele chega até a dar um dos seus colares de diamante pra ela. Cressilda é a mais amarga de todas as mulheres. Aquela que nenhuma das famílias gosta. Inclusive, é o personagem que eu também menos gostei da série. Me diz aqui nos comentários se só fui eu que odiei essa mulher. Tanto a Eloise Bridgetown quanto a Rainha Charlotte estão tentando descobrir a real identidade da Lady Whistledon. E elas estão chegando cada vez mais perto. Como se só essas duas não fossem o suficiente, enquanto a Penélope tenta comprar uma tecla de impressora pra despistar a Eloise, ela acaba dando de cara com a Madame Delacroix, a modista da cidade. Com o avanço da temporada de casamento, o Anthony resolve dar uma festa em Albury Hall, a casa de campo dos Bridgetowns. Se aproveitando da situação e tentando ficar um passo à frente de todo mundo, ele convida a Lady Dunbury e a família Charma pra já passarem a semana anterior da festa lá com eles. Assim, quando todos chegassem, ele não só já teria conhecido melhor a Edwina, como também já teria até feito o pedido de casamento. Bem, pelo menos esse era meio que o plano genial do Anthony, que acabou meio que indo pelo ralo. Ele realmente conheceu melhor a Edwina. O que ele não contava era que ele também ia conhecer melhor a Kate. E que o que antes era só uma paixão se tornou algo mais, se tornou um amor. A coisa aqui já tava tão descarada que a Daphne, a Lady Bridgetown e a Lady Dunbury começaram a desconfiar que tava rolando algum sentimento entre os dois. Durante um jantar, o Anthony se levanta pra pedir a Edwina em casamento. Porém, mais uma troca de olhares acontece entre ele e a Kate. A tensão entre os dois, que já era alta, aumenta mais ainda. E ele não consegue fazer o pedido, soltando só uma piadinha no lugar. E deixa a mesa inteira desconfortável e sem reação nenhuma. Na manhã seguinte, a Kate vai pra mais uma das suas cavalgadas matinais furtivas. E quando ela volta, o Anthony tá esperando por ela. Eles conversam, e a coisa começa a ficar um pouco mais intensa. Quando a Kate é picada por uma abelha. E o Visconde começa a ter um ataque de pânico. Isso porque descobrimos que o pai dele morreu em Aubrey Hall e por conta de uma picada de abelha. Obviamente, ele fica maluco, pensando que o mesmo vai acontecer com ela. E por isso a reação dele. Pra mim, foi aqui que eu realmente bati o martelo nos dois. Que com certeza eles estavam apaixonados um pelo outro. E de alguma forma, os dois iam ficar juntos. Enquanto tudo isso rolava, em Londres, O Jack Federer, então, continuava os seus avanços pra cima da Crescilda. A Lady Federer, então, vendo tudo isso acontecer, E com medo de mais uma vez perder tudo, Começa a oferecer a filha mais velha, a Prudence, Pro primo Jack, que rejeita os avanços a todo custo. Já Penelope, com medo de ser exposta pela Madame de La Crocs, Faz uma publicação, como Lady Whistledown, Defendendo a modista tradicional, E falando mal, da nova modista que tinha acabado de chegar na cidade. Ela, sim, conseguiu atrair de volta os antigos clientes da Madame de La Crocs. Ela também se revela oficialmente pra modista. E as duas fazem um acordo. A costureira começa a ajudar a Penelope, Entregando os manuscritos pra gráfica. E em contrapartida, a Lady Whistledown vai ajudar falando bem dos negócios dela. Londres inteira chega em Albury Hall, Pra festa dos Bridgetowns. Edwina, que esperava já ter sido pedido em casamento, Começa a desconfiar que o Visconde ainda não tinha feito o pedido Por conta da inimizade que rolava entre ele e a sua irmã. Tentando resolver esse problema fictício, Ela faz com que a Kate vá em uma caçada Pra se aproximar e se dar melhor com o futuro marido dela. Mas ela calculou errado, Porque durante a caçada, outro momento rola entre os dois. Durante aquela noite, nem o Anthony nem a Kate conseguem dormir. E os dois, sem querer, acabam se encontrando no escritório da casa. Ela foi lá pra pegar o livro. E ele, porque viu uma vela acesa, E ficou com medo das coisas pegarem fogo. E com essa desculpinha esfarrapada, Mais um momento acaba rolando entre os dois. Com o sentimento dos dois ficando cada vez mais forte, Mais difícil de controlar, E mais claro do que nunca, A Daphne começa a pressionar o Anthony, Pra admitir o que tava acontecendo. E a Lady Dumbly faz a mesma coisa com a Kate. Finalmente, acontece o tão esperado baile dos Bridgetals. E a Edwina, ainda com a mesma ideia errada na cabeça, Faz com que a Kate e o Anthony dancem juntos, Na frente de toda a alta sociedade de Londres. E as coisas, ficando mais difícil de controlar, Ele foge pro escritório. Edwina pensa que eles brigaram mais uma vez, E pressiona a Kate pra ir atrás dele. Sozinhos mais uma vez no escritório, Mais um momento rola entre os dois. Dessa vez, a Daphne pega os dois no flagra. Enquanto isso rolava, A Lady Fedrental monta uma armadilha pro Lorde Fedrental. Portia, manda sua filha Prudence para um laranjal. Depois, encontra o Jack na festa, E inventa que tem alguns senhores procurando por ele, Lá no laranjal também. Ela dá um tempinho pros dois começarem a conversar. E em seguida, junta várias pessoas, E vai em direção aos dois. Pra fazer o seu plano dar certo, Ela entra primeiro, E diz que viu ele agarrando a filha. Com todo mundo pressionando ele, Jack aceita então casar com a Prudence. Saindo de lá, ele revela pra Portia, Que ele não tem dinheiro nenhum, E que as minas de diamante, Que todos falam, Na verdade, são uma farsa. Ele diz que ia casar com a Crescida, Pra que eles pudessem viver, Do dote que os pais iam pagar. Mas depois do golpe que ela aplicou, Essa possibilidade foi pelo ralo. Finalmente, Todos estão voltando pra Londres. E quando Kate abre a boca, Pra começar a explicar pra Edwina, Que o Anthony não pediu ela em casamento, Porque os dois estavam apaixonados, O Visconde sai pela porta da mansão, E pede a diamante da temporada em casamento. A rainha, Que tava em guerra declarada com a Lady Willseldown, Querendo ficar bem falada, Anuncia que vai se responsabilizar Pela festa de casamento do Visconde, Com o seu diamante. A notícia do casamento se espalha, E com isso, Chegam em Londres, O Lorde e a Lady Sheinfeld, Avós da Edwina, E pai da Lady Mary, Lady Downbury, Se vê então obrigada a preparar um jantar, Com os Bridgitons, Os Charmas, E os Sheinfeld, Pra que todos se conheçam. Infelizmente, O jantar não corre nada bem. Quando a Lady Sheinfeld, Começa a alfinetar a Lady Mary, Ela não se aguenta, E uma briga começa. No fim, A Lady Sheinfeld revela o segredo Sobre o pagamento do dote Que ela tinha com a Kate, Deixando as relações todas estremecidas. Anthony, Finalmente dando ouvidos ao seu coração, E balançado pela pressão da Daphne, Encontra nisso a solução perfeita, Pra encerrar o noivado. Mas a Kate, Encontra ele, E pede pra ele não fazer. Ela diz, Que essa paixão dos dois vai sumir, E que a irmã ama muito ele, E não pode ter o coração partido dessa forma. Ele acaba aceitando, E decide seguir em frente com o casamento. Eloise, No meio dessa história toda, E ainda se questionando sobre o seu papel na sociedade, Começa a encontrar com o Tio Sharp, Um escritor sobre o direito das mulheres, E funcionário da gráfica, Onde a Penelope, sua amiga, Imprime os jornais do seu pseudônimo, Lady Wilseldon. Enquanto isso, O Lady e a Lorde Feder então, Depois de ter um dos seus colares de pérolas falsos avaliados, E quase que validados pelo joalheiro da cidade, Cria um plano, Que diga-se de passagem, É horrível. Jack Feder então, Vai oferecer para os Lordes Londrinos, Que investam em suas minas falsas. Com isso, Eles vão embolsar grana o suficiente, Pra se manter. E depois, Eles resolvem como fazem, Pra justificar, A falta de retorno financeiro. Antes da cerimônia do casamento começar, A Daphne tenta convencer o seu irmão, A desistir. Mas ele diz, Que já é muito tarde pra isso, E decide seguir em frente. Mas durante a cerimônia, Já com todos em cima do altar, A Kate, Deixa cair um dos seus braceletes, E o Anthony, Já se adianta logo, Pra juntar e ajudar ela. Nesse momento, Na frente de toda a igreja, Rola uma troca de olhar, Entre os dois. E finalmente, A Edwina, Saca o que tava acontecendo desde o início, E sai correndo do altar. Muita discussão acontece entre as famílias, Durante esse intervalo do casamento. Mas o que é mais importante nessa pausa, É que o Lorde Federenthal, Coloca o seu plano com a portia, Em ação. Ele começa a fisgar os investidores, Para o seu golpe. Ao mesmo tempo, Encantado com a inteligência da Lady Federenthal, Os dois começam a flertar. A rainha, Ainda em sua empreitada, Para descobrir, A verdadeira identidade, De Lady Wissendhal, Coloca guardas na cola, De todos que ela desconfia, Que possa ser a jornalista misteriosa. Eloise, Que tinha fugido da festa, Para encontrar o tio, É flagrada por um guarda, Que foi colocado pela rainha, Para seguir ela. Obviamente, Ele sai correndo, Para o palácio, E conta para a rainha, Que Eloise e Bridgetal, Estavam em uma gráfica na cidade. No fim do dia, Edwina chama Kate, E o Anthony da igreja, E conta para os dois, Que pela primeira vez, Ela vai fazer o que ela quer, E não o que querem para ela. Por isso, Ela não vai mais casar. Depois de um momento, Dos dois a sós na igreja, Anthony e Kate, Finalmente se beijam. A rainha, Vai na casa dos Bridgetals, Para encontrar a Eloise, E diz saber, Que ela é a Lady Wissendhal, Além disso, Ela tem três dias para se aliar à coroa, Ou a sua identidade vai ser revelada. Eloise, Desesperada, Conta isso para Penélida, Sua melhor amiga, E verdadeira escritora, Que por sua vez, Também desesperada, Corre para pedir ajuda da modista. Dela Crocs, Então, Sugere que ela escreva algo, Falando mal da amiga, Algum podre sobre a Eloise, Que ela não teria coragem de divulgar, Caso fosse a verdadeira escritora. E dessa forma, A rainha saberia, Que ela não era a Lady Wissendhal, E ia deixar ela em paz. As famílias Bridgetal, Charma, E a Lady Dambury, Passam a ser mal vistas na cidade, Por conta do escândalo, Do não casamento. Se isso não fosse o suficiente, Edwina também está puta da vida, Com todo mundo, Porque geral sabia, E ninguém avisou ela, E como é óbvio, Ela está com mais ódio ainda, Da Kate e do Anthony. As três famílias juntas, Promovem um baile, Na casa dos Bridgetals, Com o intuito, De mostrar a união entre eles, E varrer a poeira, Para baixo do tapete, Mas ninguém vai no baile. Obviamente, Todo mundo acredita, Que é por conta do casamento, Ou a falta dele no caso, Mas, na verdade, O jornal da Lady Wilson Andal chega, Revelando, Que ninguém foi, Porque a Penelope, Escreveu, Sobre as ideias radicais, Dos direitos das mulheres, De Eloise. Collie Bridgetal, Começa a negociar, Com Jack Fedrington, Para investir, Nas minas de diamantes. Com o possível investimento em mente, O Lorde Fedrington, Vai ao bar de cavaleiros, Do Will Modric, Aquele antigo lutador de boxe, Que durante a pausa, Do casamento, No palácio, Questionou a veracidade, E das minas, Na frente de algumas pessoas. Jack, Diz pra ele, Que sabe do acordo, Entre ele, E o Archibald, O antigo Lorde Fedrington. Por isso, O melhor, Era que os dois, Não se metessem, Nos negócios, Um dos outros. Eloise, Ainda abalada, Pela publicação, E assustada, Com o ultimato da rainha, Vai correndo, Para a gráfica, Contar tudo pro tio, Que fica, Ainda mais assustado, Que ela, Quando descobre, O envolvimento da rainha, E dar um pé, Na bunda dela. Kate e Anthony, Se encontram, No jardim da casa dos Bridgitons, E depois de uma discussão, Os dois finalmente admitem, Um pro outro, Sobre os seus sentimentos, E vão, Não do oito ao oitenta, Mas do oito, Ao oito mil, Ali mesmo. Na manhã seguinte, O Anthony acorda, E a Kate, Já não tá mais lá, Ele então, Pega o anel de noivado da mãe, E corre, Pra casa da Lady Downbury, Debaixo de chuva, Pra pedir a Kate, Em casamento. Chegando lá, Ele descobre, Que ela saiu, Pra mais um, Dos seus passeios a cavalo, E ele vai atrás, Mas durante a chuva torrencial, Ela tenta, Pular onde acha, Exatamente o mesmo, Que ela tinha tentado, E conseguido, Na primeira vez, Que os dois se viram, E a Paixonite surgiu, Mas o cavalo, Assustado com tudo, Dá um tranco, E ela cai, Batendo a cabeça, E desmaiando. Anthony, Leva a Kate, Ainda desacordada, Pra casa da Lady Downbury, E manda chamar o cirurgião. O Visconde, Se sentindo culpado, Pelo acidente, Vai embora, E mergulha a cabeça, Nos negócios da família, E não faz, Mais nenhuma visita pra ela, Pelo menos, Até ela acordar, Uma semana depois. Quando ele fica sabendo, Da notícia, Sai correndo, Pra casa da Lady Downbury, Pra pedir ela, Em casamento. A Kate nega, Dizendo que vai voltar pra Índia, Mas ela começa a ser convencida, Por todos, Que ela deveria repensar, Sobre o Anthony, E seguir o coração dela. Eloise, Recebe em sua casa, Um livro de presente do Tio, Junto com uma carta, E resolve, Encontra ele na gráfica. Eles meio que, Se reconciliam, E juntos, Começam a investigar, Quem é a Lady Whistledon. O Tio, Fala pra ela, Que as cartas chegam, Costuradas em um vestido. E com isso, Claro, Eloise saca, Que a Della Crocs, Tá envolvida, De alguma forma, E vai correndo, Pra loja da modista, Questionar ela. A costureira, Desconversa, E diz, Que ela não falaria, Bem daquela forma, Sobre os negócios dela, Se fosse a escritora, Porque daria muito nas vistas. E ela é salva, Pelo gongo, Quando outras pessoas, Entram na loja. Benedict, Que tava na escola de artes, Também descobre, Que foi aceito, Porque o Anthony, Fez uma doação, Pra faculdade, E se sentindo, Uma fraude, Resolve, Parar de estudar. Collie, Continua sua negociação, Pra investir, Nas minas do Lorde Federington, No bar de senhores do Will. No meio da negociação, Os dois são abordados, Pelo dono do bar, Que diz pro Collie, Não confiar no Jack, Porque ele é um vigarista. Ele também, Admite como enriqueceu, Mas diz, Que não vai cometer, Esse erro novamente, E por isso, Ele tá avisando, Collie, Que aparentemente, Não tinha acreditado, Na história do ex-boxeador, Na realidade, Acreditou. E na festa, Que os Federington deram, Pra comemorar, O dinheiro, Que eles sequer tinham ganhado, Do próprio Collie, Ele pega, O colar da crescida, Aquele que o Lorde Federing, Então tinha dado, Quando ainda cortejava ela, Ele então, Chama Penélope, Pra uma sala, E começa a contar pra ela, A falcatrua, Que estava acontecendo, Nesse momento, Jack e Portia, Entram, E antes que pudessem, A acusar o Collie, De qualquer envolvimento, Com a Penélope, Ele quebra, Os rubis falsos, No colar, Ele diz, Que o Jack, Vai ter que devolver, Todo o dinheiro, Que roubou dos outros, E que vai voltar, Sozinho, Para os Estados Unidos, Deixando, Os Federingtals, Em paz, O Jack propõe, Pra Portia, Que eles peguem, O dinheiro, Todo, E fujam, Para os Estados Unidos, Naquela mesma noite, E ele até chega, A beijar ela, Em uma tentativa, De sedução, E ela, Até parece aceitar, Mas depois, Revela, Que já tinha forjado, Uma assinatura dele, Junto com uma, Das suas criadas, Para passar a casa, Para o nome, Do primeiro neto, Que ela tivesse, Além disso, Também falsificou, Nos livros, De contabilidade, Da família, Como se ele, Tivesse usado, O dinheiro delas, Para as minas falsas, Assim, Ela ia ficar, Com o dinheiro suficiente, Para sustentar, Ela, E as filhas, Portia, Também diz, Que ele vai voltar, Para os Estados Unidos, Naquela noite, Sozinho, Com o dinheiro, Da passagem, E apenas, As suas coisas básicas, Ainda durante a festa, A Eloise, Ouve a Penélope, Fazer uma fofoca, Sobre uma das pessoas, E nesse segundo, Ela liga os pontos, E descobre, Que afinal de contas, A melhor amiga, É a Lady Wilsedal, Eloise, Invade o quarto, Da Penélope, E acha, Todo o dinheiro, Que ela ganhou, Vendendo o jornal, E quando a amiga, Chega no quarto, Uma briga, Entre as duas, Acontece, Eloise, Diz que nunca mais, Quer ver, Ou falar com ela, E a Penélope, Que tinha parado, De escrever, Culpada, Por ter escolhido, Revelar os segredos, Da Eloise, Para salvar o pescoço, Das duas, Volta com seu negócio, A todo vapor, Enquanto tudo isso rolava, O Anthony e a Kate, Dançam no baile, E todos param, Quando eles começam, O que era para ser, A última dança, Dos dois, Antes dela voltar, Para sua terra natal, As pessoas, Começam a falar mal deles, E a Lady Cooper, Começa a levantar, Suspeitas, De que foi por isso, Que o noivado, Com a Edwine, Terminou, Mas a rainha, Que está mesmo, Do lado dela, Diz que não, Que o casamento terminou, Porque ela desistiu, De dar a festa, Ela também diz, Que os dois, Ficam lindos juntos, E até faz, Com que a Lady Cooper, E as filhas, Admitam a situação, Como se isso, Já não fosse o suficiente, Ela ainda obriga, Todos a voltarem, A dançar, Junto com eles, E ainda, Não satisfeita, Também oferece, O príncipe Friedrich, Aquele da primeira temporada, Para a Edwine, A segunda temporada termina, Mostrando que depois de todo esse jogo, O Anthony e a Kate, Se casaram, E estamos de volta em Albury Hall, Em mais um jogo, De pau mal, Como aquele que os dois, Realmente se apaixonaram, E agora? A primeira parte, Da terceira temporada, Tá aí na porta, Sai dia 16 de maio, De 2024, Já sabemos, Que é a vez da Penélope, De entrar na roda casamenteira, Mas será que o Colin, Vai finalmente assumir, A paixão que tem por ela? Ou será que aqui, Realmente é só amizade, Me diz aí nos comentários, O que você acha, Agora sim, Você tá preparado, Pode correr pra Netflix, E curtir a nova temporada, Que vai tá insana, Já deixa o seu like, E me diz aqui nos comentários, Se esse resumo, Te ajudou a relembrar, Tudo o que aconteceu, Ou, Se eu esqueci, De alguma coisa importante, Não esquece de se inscrever, Se você ainda não é inscrito, Eu tô sempre trazendo, Dicas e resumos, De séries e filmes, Pra você, Também, Ativa o sininho aí, Assim, Quando sair um vídeo novo, O YouTube vai te avisar, Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você, Eu tô indo, Mas daqui a pouco eu tô de volta, Até a próxima cena, O próximo capítulo, E boa maratona pra vocês, 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 Legenda Adriana Zanotto